Reduzir 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 Ansioso 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 Tesouro 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 Ansioso 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 Guerra 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 Quartaira 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 Grosso 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 Salve 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 Tímido 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 Acidente 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 Reduzir reduzir ansioso ansioso tesouro tesouro ansioso ansioso guerra guerra carteira carteira grosseiro grosseiro salve salve tímido tímido acidente acidente cru 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 folha 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 trimestre 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 Quiloroso 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 Costa 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 Alma 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 Droga 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 Adormecido Adormecido Março 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 Talvez 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 Cru 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 Folha 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 Trimestre 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 Quiloroso Quiloroso Feiro Aroヤ ory Talvez Que Adormecido Março Março Talvez Talvez Armã 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 Planeta 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 Vista 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 Reclamar 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 Aceitar 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 Imposto 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 Imagina 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 Bastante 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 Com 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 Confundo Levent Confundo La Con Armão Arma Planeta Planeta Vista Vista Reclamar Reclamar Aceitar Aceitar Imposto Imposto Imagina Imagina Bastante Bastante Com Com Confundir Confundir Importam 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 Adulto 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 selective A quin institute Tempestade 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 Sol i doo Solid дело Sol i doo Episode I doo Solid fait Sort i doo Em reenvoque Sol i doo Solid je Sol i doo Sol e dou. Deserto. 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 Ataque. 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 Oceano. 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 Segue. 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 Concurso. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente Importam Importam Adulto Adulto Tempestade Tempestade Solidou Solidou Deserto Deserto Ataque Ataque Oceano Oceano Segue Segue Concurso Concurso O suficiente O suficiente O suficiente Suceder 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 Calor 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 Grosso 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 Relaxar 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 Cidadão 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 Acordado. 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 Forma. 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 Suceder. Suceder. Calor. Calor. Grosso. Grosso. Curioso. Curioso. Relaxar. Relaxar. Cidadão. Cidadão. Querida. Querida. Entre. Entre. Acordado. Acordado. Forma. Forma. Gigante. 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 Capítulo. Capítulo Estrutura 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 A Fronteira A Fronteira A Fronteira A Fronteira Preguiçoso 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 Campanha 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 Deslizar 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 Morango 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 Costumeiro 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 Montanha 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 Gigante 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 Capítulo Capítulo Estrutura 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 Fronteira Fronteira Preguiçoso Preguiçoso Campanha 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 Deslizar 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 Morango Morango Costumeiro Costumeiro Montanha Montanha Verdade 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 Carpintairo 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 Problema 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 Debaixo 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 Conquistar 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 Prejuízo 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 Estômago 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 Respeito 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 Significar 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 Preparar 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 Verdade Verdade Carpinteiro Carpinteiro Problema Problema Debaixo Debaixo Conquistar Conquistar Prejuízo Prejuízo Estômago Estômago Respeito 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 Significar Significar Preparar 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 Relação 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 De várias, de várias, filme, 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 filme. Senhor, 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 senhor. Sei, 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 sei. Sem Complicado 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 Perigo 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 Reparar 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 Marca 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 Remover 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 Relação Relação De várias De várias Filme Filme Senhor Senhor Sem Sem Complicado Complicado Perigo 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 Remover Em 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 Momento 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 Lacuna 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 Amplo 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 Enquanto 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 Mordida 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 Lidar 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 Menor 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 Valor 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 Público 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 Em Em Momento Momento Lacuna Lacuna Amplo Amplo Enquanto Enquanto Mordida Mordida Lidar Lidar Menores Menores Valor Valor Público Público Tuença 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 Local 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 Contato 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 Personagem 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 Unha 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 Colina 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 Cost Competir 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 Deve Deve Devo Devo Providenciar 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 Antigo 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 Doença Doença Local Local Contato Contato Personagem Personagem Unha Unha Colina Colina Competir Competir Devo Devo Providenciar Providenciar Antigo 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 Solta 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 Justa 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 Peça 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 torção 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 examinar 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 tarefa 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 semente 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 Solteiro 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 Eletricum 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 Solta Solta Fisica Fisica Justa Justa Peça Peça Torção Torção Examinar Examinar Tarefa 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 Semente Semente Solteiro Solteiro Eletricum 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 Em outro lugar Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Lei. 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 Começar. 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 Exercício. 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 Trabalhos. 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 Já. 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 Tosse. 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 Pol 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 Sentido 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 Em outro lugar Em outro lugar Lei Lei Começar Começar Exercício Exercício Trabalhos Trabalhos Já Já Tosse Tosse Perdoar Perdoar Pol Pol Sentido Sentido Padronizar 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 Agulha 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 Dificilmente 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 Operar 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 Inferno 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 Marinha 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 Convidado 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 Subir 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 Juventude 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 Pousada 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 Padronizar Padronizar Agulha Dificilmente Dificilmente Operar Operar Inferno Inferno Marinha Marinha Convidado Convidado Subir Subir Juventude Juventude Pousada Pousada Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Recuperar 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 Milhares 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 FACTO MASTIGAS 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 AREA 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 CONSULTÁRIUM 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 SOLO 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Além disso Algum lugar Algum lugar Recuperar Recuperar Melhores Melhores Facto Facto Mastigar Mastigar Areia Areia Consultório Consultório Solo Solo Pedir emprestado Pedir emprestado Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Ferro 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 Documento 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 Transmissão 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 Alarme 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 Morto 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 Trabalhos 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 Culpa 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 Vermelho 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 Uniforme 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 Quadro, Armação Quadro, Armação Ferro Ferro Documento Documento Transmissão Transmissão Alarme Alarme Morto Morto Trabalho Culpa Culpa Vermelho Vermelho Uniforme Uniforme Punitar 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 contrat Seu Sel 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 Poema 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 Estranho 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 Gramática 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Quando? 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 Prémio 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 Raiz 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 Comunicar 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 Seu 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 Poema 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 Estranho 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 Prémio 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 Raiz Raiz Comunicar Comunicar Militares Militares Militar Militares Espero 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 Erro 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 Honesto 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 Escriturário 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 Habito 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 Diário 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 Solgave 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 Frase 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 Limora 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 Militar Militares Militares Espero Espero Erro Honesto 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 Escriturário Escriturário Hábito Hábito Diário Diário Salgave 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 Frase 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 Servir 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 Redação 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 Inseto 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 Apertar 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 Através 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 Manga 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 Sentindo-me 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 Habilidade 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 Maconha 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 Machucar 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 Servir Servir Redação Redação Inseto Inseto Apertar Apertar Através Através Manga Manga Sentindo-me Sentindo-me Habilidade Habilidade Maconha Maconha Machucar Machucar Difícil 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 Possível 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 Defícil Ativo 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 Castelo 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 Possivelmente 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 Plano 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 Natureza 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 Falta 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 Ingenaar 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 Librar 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 Difícil Difícil Possivel 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 Ativo 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 Castelo 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 Possivelmente 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 Plano Plano Natureza Natureza Falta 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 Vásico, básico, básico, lindo, 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 surdo. Surdo, surdo, surdo. Resposta, 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 resposta. Salário, salário, salário. Batalha, 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 batalha. Animado, animado, animado. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Vaso, 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 vaso. Maçante, 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 maçante. Vásico, básico, lindo, lindo, surdo, surdo. Resposta, resposta. Resposta, salário, salário. Batalha, batalha, batalha. Batalha, batalha. Animado, animado. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Vaso, 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 vaso. Maçante, maçante. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Espaço. 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 Experiência. 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 grau maneira 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 personalizadas 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 admitem 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 nós 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 anunciar 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 aposta 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 em voz alta em voz alta em voz alta espaço espaço experiência experiência grau 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 Admitem. Nós. Nós. Anunciar. Anunciar. Aposta. Aposta. Necessário. 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 Concha. 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 Aparecer. 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 Nação. 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 Partida. 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 Interesse. 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 Informar. 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 Informar Ovorcer 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 Fundição 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 Ilha 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 Necessário Concha Concha Aparecer Aparecer Nação Nação Partida Partida Interesse Interesse Informar Informar Ovorcer 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 Fundição 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 Ilha 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 Desafio 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 Senhores 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 Registro 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 Reançar 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 Pressione 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 Conjunto 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 Culpado 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 Troca 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 Perceber 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 Desafio Desafio Senhor Senhor Registro Registro Reançar Reançar Pressione Pressione Conjunto Conjunto Culpado Culpado Troca Troca Perceber Perceber Falhou Falhou Altura 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 Milhão 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 Vista 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 Médicum 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 Crescer 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 Lama 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 Revisão 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 Guia 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 Legal 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 Relativo 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 Altura Altura Milhão 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 Lista 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 Médico Médico Crescer 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 Lama 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 Visão Visão Guia 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 Legal Relativo 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 Salto 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 Cheveiro 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 Gritar 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 Segue Seguem, 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 seguem. Silêncio, 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 silêncio. Preço, 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 preço. Efeito, efeito, efeito. Efeito, amedrontar, amedrontar, amedrontar. Classificação, 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 classificação. Trigo, 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 trigo. Salto, salto. Cheveiro, cheveiro. Gritar, gritar. Seguem, seguem, seguem. Silêncio, silêncio. Preço, preço. Efeito, efeito, efeito. Amedrontar, amedrontar. Classificação, classificação. Trigo, trigo. Corredor, 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 corredor. Cancelar, 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 cancelar. Entrada, 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 entrada. Cão. Cão, chão. Cão, chão. Cão. Fundo 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 Aventura 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 Aceita 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 Diligente 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 Roubar 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 Prática 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 Corredor Corredor Cancelar Cancelar Entrada Entrada Chão Chão Fundo Fundo Aventura Aventura Aceita 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 Diligente 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 Roubar Roubar Prática 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 Levantar, 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 júnior, 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 júnior. Quadra, 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 dividir, dividir. Descobrir, descobrir, descobrir. Capaz, capaz. Capaz, capaz. Coragem, coragem. Coragem, coragem. Lixo. 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 Respiração. 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 Entirrar. Entirrar. Levantar. Levantar. Júnior. Júnior. Quadra. Quadra. Dividir. Dividir. Descobrir. Descobrir. Capaz. Capaz. Coragem. Coragem. Lixo. Lixo. Respiração. Respiração. Diminuir. 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 Rápido. 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 Acima 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Nunca 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 Excavação 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 Junte-se 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 Aviante Aviante Recioso Diminuir Diminuir Rápido 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 Continuar Continuar Acima Acima Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena? Nunca że 找ー No N weddings Escavação Excavação Junte-se Junte-se Aviante Aviante Recioso Recioso Solitário 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 Abaixo 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 Educavam 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 O O O Seir 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 Cruz 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 Concertar 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 Aldeia 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 Universidade 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 Amizade 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 Solitário Solitário Abaixo Abaixo Educado Educado Ou Ou Sair Sair Cruz Cruz Consertar Consertar Aldeia Aldeia Universidade Universidade Amizade Amizade Superfície 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 Tratar 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 Campo 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 Tecnologia 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 Equilibrar 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 Repolho 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 Sentir 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 Ária 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 Tender 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 Tempo Templo Templo Tempo TEMPLO SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TRATAR TRATAR CAMPO CAMPO TECNOLOGIA 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 EQUILIBIR EQUILIBIR REPOLHO REPOLHO SENTIR SENTIR AREA AREA TENDER TENDER TEMPO TEMPO ASA 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 SER 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 CERTO Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Médio 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 Picante 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 Depressivo 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 Liberdade 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 Educar 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 Resultado 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 Média 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 Asa Asa Certo Certo Muito pequeno Muito pequeno Médio Médio Picante Depressivo Depressivo Liberdade Liberdade Educar Educar Resultado Resultado Média Média Sibonete 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 Ainda Obedecer 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 Arrumado Departamento 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 Temperatura 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 Ferver 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 Revista 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 Real 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Sibonete Sibonete Ainda 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 Obedecer 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 Arrumado Arrumado Departamento 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 Temperatura Temperatura Ferver Ferver snake Levista Revista Real Real Duas vezes Duas vezes Rico 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 Rota 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 Cansado 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 Vários 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 Falso 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 Dentro Balanço 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 Exemplo Exemplo Multidão 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 Proveja 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 Rico Rico Rota Rota Cansado Cansado Vários Vários Falso Falso Dentro Dentro Balanço Balanço Exemplo Exemplo Multidão Multidão Proveja Proveja Região 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 Vizinho 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 Arco 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 Forno 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 Em vez Em vez De Em vez De Em vez Em vez De Brilho 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 Sniante 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 Péu 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 Nho 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 Região 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 Vizinho 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 Arco 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 Forno 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 Horror 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 Em vez De Em vez De Brilho 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 Semelhante 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 Péu 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 Nenhum 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 Surpresa 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 Trovão Truvão 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 Nobrar 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 Confortável 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 Compartilhar 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 História 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 Queimar 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 Razão 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 Igual 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 Nível 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 Surpresa Surpresa Trovão Trovão Dobrar Dobrar Confortável Confortável Compartilhar 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 História História Queimar 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 Razão 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 Igual Igual Nível Nível Escravo 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 Lógico 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 Despertar 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 Parece 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 Tiro 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 Conduzir 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 De fato De fato De fato De fato Apesar 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 Elogio 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 Emprestar 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 Escravo Escravo Lógico Lógico Despertar 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 Parece Parece Tiro Tiro conduzir conduzir de fato de fato apesar apesar elogio emprestar emprestar promessa 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 luta 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 tribunal 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 voz 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 ordem 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 comunidade 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 esturo 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 furturo turu piloto 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 Fio Fio Graduado 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 Promessa Luta Luta Tribunal Tribunal Voz Voz Ordem Ordem Comunidade Comunidade Futuro Futuro Piloto Piloto Fio Fio Graduado Graduado Ninguém Trilho 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 Pouco 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 Desenso 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 Desejo Estupido 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 Ladra 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 Empresa 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 Cerebro 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 Louco 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 Mingue Mingue Trilho Trilho Pouco Pouco Desejo Desejo Estúpido Estúpido Ladra-o Ladra-o Empresa Empresa Cerebro Cerebro Gesto 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 Louco 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 Adicionar 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 Adicionar, adicionar, casamento, 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 impressionar, 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 exceto, 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 Preders, 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 Solto, Solto, Solto. Lá, 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 companheiro, 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 dúvida, 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 movimento, 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 adicionar, adicionar, casamento, casamento, impressionar, impressionar, exceto, exceto, Preders, 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 Solto, 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 Lá, 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 Companheiro, 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 dúvida, 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 movimento, movimento, proteger, 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 especialmente Comércio Discutir União 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 Farinha 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 Mentes 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 Dobra 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 Dívida 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 Proteger 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 Especialmente Especialmente Comércio 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 Discutir 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 União União Farinha 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 Mentes 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 Tal Dívida Dívida Truque 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 Amostra 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 Prazo 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 Feliz 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 Aplique 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 Faz 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 Golpe 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 Explique Explique Arrogate Explique Explique Legal Explique arium Explique Século Século Esforço 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 Truque Amostra Amostra Prazo Prazo Feliz Feliz Aplique Aplique Faz Faz Golpe Golpe Explicar Explicar Século Século Esforço Esforço Inimigo 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 Névoa 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 Tampa 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 Batida 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 Dor 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 Travesseiro 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 Escalar 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 Lavanderia 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 Palácio 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 Expressar Inimigo Inimigo Névoa Tampa Tampa Batida Batida Dor Dor Travesseiro Travesseiro Escalar Escalar Lavandria Lavandria Palácio Palácio Expressar Expressar Á Á Á Á Á Solgade 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 Orgulhoso 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 Bate-papo 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 Cultura 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 Início 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 Flux 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 Excelente 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 Viagem 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro A A Soldado Soldado Orgulhoso 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 Bate-papo 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 Cultura Cultura Início 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 Viagem Com um ouro Com um ouro Charme 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Experimentar 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Joalheria 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 Produzir 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 Maravilha Adolescente 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 Derrota 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 Coção 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 Charme Meio Ambiente Meio Ambiente Experimentar Experimentar Em Linha Rita Em Linha Rita Joalharia Joalharia Produzir Maravilha Maravilha Adolescente Adolescente Derrota Derrota Coção Coção Cintura 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 Juiz 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 Importante 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 Hospedeiro 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 Masculino 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Desapontado 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 Nomear 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 Célula 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 Grande 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 Cintura Cintura Juiz Juiz Importante Importante Hospedeiro Hospedeiro Masculino Masculino Em dobro Em dobro Desapontado Desapontado Nomear Nomear Célula 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 Grande Grande Taxa 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 Muito 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 conversação 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 Pó 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 Um negócio Um negócio Um negócio Embrudo 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 11 11 11 11 Perfeito 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 Vantagem 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 Ninho 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 Taxa 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 Muito 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 Conversação 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 Pó Pó Um negócio Um negócio Um negócio Embrulho 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 11 11 11 Perfeito 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 Anjo, 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 até, 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 até. Dúzia, 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 dúzia. Evitar, evitar, evitar. Evitar Abvençoe 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 Complexo 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 Difundido 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 Peso 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 Especial 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 Carregar 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 Anjo 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 Até Até Dúzia Dúzia Evitar 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 Abvençoe 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 Complexo 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 Carregar Ispec Ispec At Ispec Carregar Carregar Elementar 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 Todo 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 Diferente 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 Funcionários 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Caridade 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 Escopo 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 Crisir 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Elementar Elementar Todo 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 Diferente Diferente Funcionários Funcionários Desenho animável Desenho animável Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Caridade Caridade Escopo Escopo Corrigir Escopo Corrigir. Confiar em. Confiar em. Rabo. 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 Multiplicar. 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 Língua. 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 Clima. 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 Desenvolve. 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 Mobília. 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 Rocha. 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 Faculdade. 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 Ganho. 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 A principal. A principal. A principal. A principal. Rabo. Rabo. Multiplicar Multiplicar Língua Língua Clima Clima Desenvolve Desenvolve Mobília Mobília Rocha Rocha Faculdade Faculdade Ganho Ganho A principal A principal Ângulo 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 Comparecer 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 Pol 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 Exército 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 Inteligente 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 Vista 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 Sociedade 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 Líquido 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 Objetivo 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 Romântico 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 Ângulo Ângulo Comparecer 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 Polo Polo Exército Exército Inteligente 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 Vista 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 Sociedade Sociedade Líquido 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 Objetivo 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 Romântico 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 Framenta 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 Lançar Talento 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 Atrás 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 Criu 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 Acho 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 Capitão 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 Propósito 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 Riqueza 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 Pote 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 Ferramenta Ferramenta Lançar 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 Talento 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 Atrás Atrás Criu 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 Propósito. Riqueza. Riqueza. Pote. Pote. Fócon. 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 Remédio. 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 Pertencer. 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 Bocejar 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Retorna 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 Pausinho 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 Sofra 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 Comprimido 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 Foco Foco Remédio Remédio Pertencer Pertencer Cebola Cebola Bocejar Bocejar Em vez Em vez Em vez Em vez Retorna 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 Pausinho Pausinho Sofra 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 Comprimido 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 Decidir 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 Propriedade 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 Becoz 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 Aluno 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 Sombra 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 Honra 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 Poder 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 Repetit 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 Vela 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 Jornal 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 Decidir Decidir Propriedade Propriedade Pacote Pacote Aluno Aluno Sombra Sombra Honra Poder 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 Repetir Repetir Vela Vela Jornal 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 Perman Jornal Jornal